Esse aqui ó, é aquela frase Os quietinhos são os piores É Jasper, é Jasper Cully Da Saga Crepúsculo Ou melhor dizendo, dos livros Da Saga Crepúsculo Porque depois que o vampiro Edward Salva a preciosa Bela daquele acidente De carro, né, Jasper Toma uma decisão Ele irá cancelar o CPF Da preciosa Bela Swan E ninguém irá impedi-lo Ninguém Ah, mas a sonsa da Bela adormecida aqui Ela queria fazer o serviço sujo Ela queria cancelar o CPF de Bela Ela falou, deixa comigo Ela acabou de sofrer uma concursão Então se ela acidentalmente Não acordar amanhã Vai ser super normal Nossa, ela é fria e sanguinária Mas Carlyle falou, não Até que a nossa Alice salva o dia Onde ela tem a visão De que ela irá se tornar a melhor amiga de Bela Que Edward irá se apaixonar por Bela Ou irá matá-la Bela